Saudações pessoal Boa noite a todos Vamos a ir no rolezinho noturno Tentar fazer um top street aqui Na castelo Tomara que não tenha polícia Ninguém para nos atrapalhar 150, 151 151 Tá bom Ela tava cortando com 152 Desempenho da motoquinha Da melhorada Depois que eu coloquei Coloquei o escapamento e a velha linha de irídio Também me enchi na queima de combustão dela Pedir pro mecânico ele Aumentar a queima de combustão De 1 pra 6 Eu acho que ela vai gastar um pouquinho mais Mas Ela tá andando Ela tá chegando nos 150, 152 Um pouco mais rápido 150 Mais rápido Então O gasto é importante Lógico Mas O desempenho também é Olha o cara O cara O cara jogou uma bituca de cigarro Quase acertou em mim Esse maluco aí dá uma maroca Complicado né O que você vai fazer Fazer nada O tamanho do carro O maluco tá Pior que nem reclamar Você não pode Você vai reclamar O maluco mexer a haropa aí Acelera o carro aí Passa em cima de você Então Esse maluco de discussão No trânsito aí Não é bom não Você entendeu? Então Evite o máximo aí A discussão no trânsito O que é bom Principalmente pra quem tá de moto Porque você tá andando de moto É seu corpo que tá ali né Se o cara pegar Acelerar o carro Em cima de você Ah Elvis Era uma vez você Vamos entrar aqui Buracos, buracos, buracos Muitos buracos Então pessoal Falando um pouquinho da Phaser Ainda não comentei Em nenhum vídeo meu Sobre ela Botar aqui é top Pra Pra o que ela foi desenvolvida Ela atende bem aí Os requisitos aí De quem Quer uma motoquinha aí Pra Economizar Que é uma motoquinha aí Pra Pra ter um desempenho bom Na cidade É O cara Passando o sinal vermelho Até perdi A linha de raciocínio aqui Prestando atenção Tem uma motoquinha aí Uma Arrancada boa É Já vou Comentei Nos outros vídeos aí Vou fazer a revisão Dos 10 mil É Nunca me deu dor de cabeça Com nada A única coisa As únicas coisas Que eu gastei Com a moto Com a Phaser Foi As revisões Eu fiz a revisão Dos mil A revisão Dos cinco mil E vou fazer a dos dez Dos dez mil agora Então Gasto com ela assim Com a motoca Tive só das revisões Aí você coloca também O O combustível Que você gasta Pra você andar nela Então São as únicas coisas Que Que eu gastei Foi com as revisões E com a O combustível Que é necessário Tirando o resto Não tive gasto Com nada Já tá com dez mil Quase dez mil Só mundei E andei Ela tá com dez mil Coisa de Seis meses Sete Sete meses Pegada em fevereiro Coisa de sete meses Que eu tô com ela Já tá com dez mil Então quer dizer Rodo bastante O único gasto mesmo Foi montar e andar Único gasto A única coisa Que eu Que eu não tive dor de cabeça Dá uma motinha Top da balada Pra aquilo que ela é Desenvolvida Lógico Então é isso aí galera Vamos ficando por aqui Valeu Vou fazer outro vídeo aí Falando mais sobre a moto Depois eu vou fazer um vídeo Mostrando As modificações Que eu fiz nela Então é isso aí Valeu Curtiu, curtiu Até o próximo vídeo